Uó, 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 ió, uó, 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 uó Sempre nessa vida voando bastante E na pista eu tô dando o rasante Pagabundo que me vê de fora Oi, pergunta da onde ele vem Oi, nem sabe minha condição Ainda quer apertar minha mão Oi, na frente ele fala comigo E por trás chama de vacilão Tranquilidade que eu levo a vida nesse zero a zero Sempre na minha humildade, vou construir meu castelo Não falar mal de ninguém, ser amigo dos meus inimigos Mantenha sua essência, que tu também tem o tempo de vida Olha como bom te tá, tu vai ter que aturar Hoje a nossa prima é rica, então vamos comemorar Tá vendo as mulheres belas que estão no meu camarote É tudo nosso, que hoje a nossa prima é forte A nave esperando a surpresa, o garçom joga o combo na mesa Usando uma cena sem o charuto, hoje a noite é boa demais Só levanta, ela olha pra trás, me trajado e cheirou demais Mulher, se prepara que final da noite te mostro que sou capaz Olha como bom te tá, tu vai ter que aturar Hoje a nossa prima é rica, então vamos comemorar Tá vendo as mulheres belas que estão no meu camarote É tudo nosso, que hoje a nossa prima é forte Olha como bom te tá, tu vai ter que aturar Hoje a nossa prima é rica, então vamos comemorar Tá vendo as mulheres belas que estão no meu camarote É tudo nosso, que hoje a nossa prima é forte Sempre nessa vida voando bastante E na pista eu tô dando rasante Pagabundo que me vê de fora Oi, pergunta da onde ele vem Oi, nem sabe minha condição Ainda quer apertar minha mão Oi, na frente ele fala comigo E por trás chama de vacilão Tranquilidade que eu levo a vida desse zero a zero Sempre na minha humildade Vou construir meu castelo Não falar mal de ninguém Ser amigo dos meus inimigos Mantenha a sua essência Que tu também tem o tempo de vidro Pai, mãe, olha como bom te tá Tu vai ter que aturar Hoje a nossa prima é rica, então vamos comemorar Tá vendo as mulheres belas que estão no meu camarote É tudo nosso, que hoje a nossa prima é forte Tá esperando a surpresa O garçom joga o pombo na mesa Fusando uma cena sem o charoto Hoje a noite é boa demais Se eu levanto, ela olha pra trás Me trajado e cheiro demais Mulher, se prepara que final da noite Te mostro que sou o cavalo Olha como bom te tá Tu vai ter que aturar Hoje a nossa prima é rica, então vamos comemorar Tá vendo as mulheres belas que estão no meu camarote É tudo nosso, que hoje a nossa prima é forte Olha como bom te tá Tu vai ter que aturar Hoje a nossa prima é rica, então vamos comemorar Tá vendo as mulheres belas que estão no meu camarote É tudo nosso, que hoje a nossa prima é forte Pode, 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 pode